Jesus Em abertura do que está Firmado em tua casa Aqueles que te louvam Cujo coração está no nosso bem Amém 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 Aventurado é o que está Firmado em tua casa Aqueles que te louvam Cujo coração está no nosso Deus Bem-aventurado é o que tem Sede da justiça de Deus Sede da justiça de Deus Aqueles que são filhos da luz Pois a força vem do nosso Deus Que o teu reino venha sobre nós Queremos tua glória sobre nós Oh, pior Deus Nossa oração altíssima Sabe essa nação É o amor da igreja que te adora Minha aventurada é o que está Firmado em tua casa Aqueles que te louvam Cujo coração está no nosso Deus Que o teu reino venha sobre nós Queremos tua glória sobre nós Oh, pior Deus Oh, pior Deus Nossa oração altíssima Oh, pior Deus Sabe essa nação É o amor da igreja que te adora Oh, pior Deus Oh, pior Deus Oh, pior Deus Oh, pior Deus Nossa oração altíssima Oh, pior Deus Sabe essa nação É o amor da igreja que te adora Levanta suas mãos Levanta suas mãos e comece a declarar E profetizar Sobre essa nação Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Senhor A igreja Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Senhor Só tu és santo Revanta as suas mãos e declare, ouve o Deus Ouve o Deus Nossa oração antes de voar Só essa nação É o amor da igreja Que te adora Ouve o Deus Nossa oração antes de voar Só essa nação É o amor da igreja Que te adora